e fala galera de volta aqui no canal brincando fazia de volta com vocês no assado porque é novo né que a gente comprou aqui galera é top truque né é o nome do trem aqui boiadeio e olha ver com quatro boizinho eu vou tá abrindo aqui para mostrar para vocês aqui Beleza E aí galera eu também tô curioso saber o que tem aqui dentro aqui moça e a gente não tem nada só uma caixa vazia ó não tem nada 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 peraí tá sacolindo aqui bora ver galera eu abri a caixa não tinha nada tinha um pedacinho disso aqui ó o pedaço do papel de papelão tentar tirar daqui ó tirar os boi daqui peraí vou parar aqui que vou tirar os boi aqui ó e eu vou tirar aqui esse boizinho que vocês veem aqui o boizinho aqui ó pois é galera eu vou tirar os boi aqui mostrar a carreta aqui para vocês aqui ó virar os voos aqui e mostrar a carreira pra vocês aqui a lada aqui atrás é quando eu boto a gadana eu vou ajeitar esse negócio dela aqui vai ficar uma travinha aqui ó esse aqui é mole demais galera ó muito frágil esse aqui as rodas dela aqui de ela tudo tomada aqui é o cavalo dela aqui ó vou usar o dela aqui e é isso aí galera o vídeo foi isso para você ter gostado deixe seu like, deixe seu comentário e tchau obrigado